e estamos mais uma vez aqui no laboratório vfr dessa vez para mostrar é uma expansão de canais diferente de todas as outras que vocês já viram por aí tá isso aqui eu criei em 2003 num vr94 daquele cinzinha e ele serve para várias linhas do voyager tá que a expandir aqui mais canais mais três bandas e meio né ou seja de a f g h e j até o dígito 18 então como vocês podem ver aqui ó no normal original de fábrica do 1 ao 40 tá aqui todas as bandas ó isso aqui é original ainda tá aqui ó 28 305 agora na modificação ele volta lá para banda a mas no caso aqui seria a g 28 315 vejam que terminou 28 305 e agora ele continua na sequência 28 315 tá ó aqui vai no caso banda g h né banda i ó banda i aqui e banda j tá mas só que vai só até o dígito 18 tá certo se continuar ele volta para os 11 lá para os 11 metros então essa modificação aqui eu desenvolvi ela em 2003 e ela funciona na sequência dos canais para toda essa linha voyager necessários mais antigos tá com o pll 145 106 tá o rádio ganha e claro que ao fazer essa modificação rádio precisa ser alinhado né devidamente alinhado mas você ganha aí mais três bandas e meio aqui consegue chegar lá nas freqüências das repetidoras de 10 metros tá certo gente isso aí que eu queria mostrar pra vocês é isso aí que eu descobri né desenvolvendo ali um jambiamento correto ali no pll dessa linha de equipamentos aí tá bom espero que tenham gostado aí do vídeo e um abraço a todos mais uma vez obrigado por assistirem esse vídeo um abraço a todos de vitor o laboratório vfr electrónics oi 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 o